o salve galera firmeza vamos testar hoje a nova versão do nx bike de android morou que é o jogo do mapinha dá uma atenção aí o nx grau tem a configuração aqui o menuzinho tá ele jogar moto configuração e sair morou é não tem moto não tem mais uma moto no jogo por enquanto eu tenho só uma moto só então você baixar o jogo vem direto em jogar tá ó vem jogar olha só a mil e duque tá vamos conferir aqui o ronco da mil e duque ó ó essa pista que dá diferenciar esse mapa é uma pista no aeroporto dá um liga aí ó só você correr na descrição tá baixando o jogo ainda diretamente no meio de aquário morou tá bem leve pesando menos de 40 nb morou atenção deixa aqui o grau o legal desse jogo aqui cara que a física tá ligado aqui é a física igual do nx bike mesmo a física de motocross não lembrou chama o brauzão acho que o modo de capotar também ó tá forte ó tá faltou que ele tava toda a linha ali reset tá dá um reset ó e a foi bom tá top né o legal com apenas o início do jogo dele aqui nós vamos ter aí dois nx bike brasileiro né é o meu tá ligado tem que dar a hora cara dois nx mais brasileiro em quem sabe o cara tem que uma outra pessoa não tem que criar um nx bike né e fica três mas por enquanto é dois nx brasileiros tá chegando aí para o android morou um dia que tá tipo a주� shapedçar problema completo né não vamos encontrar entendendo aqui ó ó é maravilhoso aqui ó e nós vamos perdus anos exi pergunta agora mental e aí ó ó o jogo ainda não tem a Play Store morou é só pegar aí pelo aí a fara morou só tá correndo inscrição para debaixo do jogo é o jogo direto não talvez hoje a noite eu consegui ler não é garantir o tamanho tá fazendo um vídeo no meu jogo tá ficando orou é só puxa puxa panha o grausão top eu não falei no filme o jogo eu não fiz o vídeo apresentando o jogo para você não foi eu tenho a dúvida de fazer o jogo com essa física ou fazer com a outra acabei me cagando tudo fiz com outra física morou depois que eu me arrependi de ter que fazer com essa física aqui mas tem um tanto bala de gato o que foi de botou aí eu posso fazer meu jogo nessa física fica é que é que ele foi reto completamente tudo tá aí aproveitar só o multiplayer e a gente tá falando do que ia dar eu preferi continuar meu jogo naquela física lá mesmo quando o jogo tiver lançado da Play Store você fica jogando aí vamos colocar para trocar a física da ligada colocar a física igual a gente vai ficar mais difícil é criar o jogo cara que eu não jogo eu não sei lá na Play Store já vai engajando engajando né aí o resto não vai investir na na física tá ligado puxa grausão top ó e filha né dá para gravar o rio tá só para essa versão né calma calma aqui ó ó mas para frente ele vai apimentar mais moto aqui né não sei se uma filha que não vai começar ou vai ficar fazendo uma versão diferente né e para aplicar e para uma versão diferente né mais melhorada aqui tá top né não tem as câmeras ainda estão usando o personagem e por enquanto é só uma moto só mas para frente deve colocar novas motos né lógico né e para criar jogo cara não é simples é um negócio complicado tanto o Google e lidar sem se expressa com o Google tá ó ó ó tem uma formada pro outro puxou ó dominou e me duplo e tal capote é capote é capote deu ruim aqui não a porta de resposta é uma resposta rapaziada chama eu acho que eu tenho outra versão aqui aquele mapinha que ele é liberado o download anterior parece o encontro aqui não sei lá baixado essa outra versão aqui também é do mapinha também o nosso aqui tem a 160 e aqui não aportava no grau é que também era mapa novo também que tem a colocar um mapa diferenciado chama em chama no grauzão só no comandinho do grau o grau de level segura uma seleção aqui tem até 160 não subir aqui a ponte subir a ponte subir a ponte daquele modelão até consegue subir um grau aqui é um subindo grau em vamos subir naquele grauzão responsa em que está tudo entendeu 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 não abaixa não vamos no controle vamos no controle só no sapatinho aqui ó olha só a seleção também que era top né opa opa vou ver se eu encontro outra versão instalada aqui isso que eu tenho um 5 nx bike do mapinha instalado no celular morou tem uma porrada velho vou testar outro aqui rapidão tem essa outra versão aqui ó que é da xre300 tá tá ligue só a versão aqui tá bem básico básica mesmo tá ligado que tá sofrendo muito com bug que sai nesse tempo tá ó ó o grau na xr ó o capote o capote o capote o capote esse capote assim é massa né quem você capota a câmera acompanha o personagem morou só que não tem um botão de reset ainda caiu você tem que fechar o jogo e abrir tudo de novo a começar morou mas a versão que eu vou liberar para vocês hoje é sair né que eu vou liberar não é como a filha de novo essa versão aqui mais recente né com a r1200 puxa de um lado o outro tem que dar uma outra uma moto para virar mais tá ligado tá virando muito pouco a moto o controle da situação está top o jogo né tá top só uma pena desistir cara continuar com o projeto dele e já foi ó esqueça tudo em levar para um lado ela pôr puxa puxa encontrou o foguetão o controle da situação tá vídeo tão rápido deixa o like então aí deixa o comentário também só tá correndo a inscrição tá baixando o jogo aí morou já foi falou valeu fui